E olha gente, esse fim de semana tem a 14ª Cão Minhada nas ruas de Balneário Camboriú. É o tradicional passeio de cães e seus doutores pela cidade. Juliana Assene conversa ao vivo conosco. Como é que está a expectativa para o evento, Juliana? Como é que está a expectativa para o evento, Juliana? Então, Lucas, uma grande expectativa porque Balneário Camboriú, o que se mais vê por aqui, são cachorrinhos passeando na orla, né? E tem a Cão Minhada que vai acontecer pela 14ª edição, como você disse, nesse domingo, para fechar a programação de aniversário da cidade. Esse evento acontece às 9 horas da manhã, saindo aqui da Praça Almirante Tamandaré, bem no centro. O passeio com os cães e os doutores seguirá pela praça até a Avenida Alvimbal, e a Avenida Brasil, Rua 1400, Avenida Atlântica e Praça Almirante Tamandaré no retorno. Os doutores interessados em participar, eles podem fazer a inscrição no dia, um pouquinho antes do horário da partida aqui mesmo, na Praça Almirante Tamandaré. Com a Cão Minhada, ocorrem campanhas educativas. É sempre um momento ali de lembrar a importância desse ano, né? Vai ser o tema, tutor responsável, pet saudável. Ao longo do evento, serão feitas alertas sobre a importância das vacinas, dos cuidados com a saúde dos animais, né? Da adoção responsável, não só ter o bichinho, comprar ou adotar, mas também cuidar da saúde dos animais. Sempre tem uma campanha educativa ligada, né? Outros anos teve a situação dos pets serem aceitos em ambientes aqui da cidade, o que já aconteceu e acontece bastante nos dias de hoje. Mas eu quero mostrar uma das participantes, né? Eu tô aqui com o tutor, o Daniel, mas eu tenho que mostrar mesmo, gente, é essa lindeza que é a Catarina, né? Que está aparecendo hoje pra todo o estado de Santa Catarina. É uma púdol gigante. Daniel, vocês vão participar, né? Bom dia, bom dia a todos. Vamos, vamos participar. Essa é a terceira vez que nós vamos estar participando da Cão Minhada, junto com a Catarina. E a Catarina, ela gosta de participar? Ela adora. Ela é uma cachorra muito amável, ela interage com todos os cães, quer só brincar. É uma cachorra formidável. Por que é importante pra vocês participarem? Balneário Camboriú, ele é uma cidade que tem crescendo muito, né? Ao longo dos anos. E com essa participação da caminhada desse evento que tem em Balneário Camboriú, melhora pra nós futores a sermos aceitos em restaurantes, shopping. Hoje tem shopping que já tem o lugar específico pra gente poder fazer o lanche com o seu cachorro. Restaurante que já tem o seu espaço pet friend. Então é um evento que ajuda muito a esse desenvolvimento do pet friend nos estabelecimentos comerciais. Daniel, mostra pra gente aí qual é o tamanho da Catarina. Vamos mostrar agora ao vivo como é que é o tamanho da Catarina. Olha só, gente. Ela tem mais de 60 centímetros, mais de 30 quilos. E a Catarina, Lucas e Marta, por aqui em Balneário Camboriú, essa cachorrinha, ela faz muito sucesso. Eu vou chegar aqui perto pra mostrar pra vocês. Olha só como ela é dócil. Ela é uma cachorrinha muito alegre. Ela vai fazer a alegria de muita gente que passar pela caminhada vai ser com certeza uma atração. Todos estão convidados a participar desse evento no domingo a partir das 9 horas da manhã. Dá tchau, Catarina, pra câmera. Tchau. Linda demais, Juliana Senna. Estamos todos encantados com o tamanho da Catarina. A Juliana não resistiu a um abraço nela. Ô, Marta Gomes. Gente, eu não posso deixar te comentar isso. Marta Gomes disse que ela deve ter mais ou menos o seu tamanho. Nós que somos baixinhas, Juliana, é quase do nosso tamanho, né? Catarina, linda, toda enfeitada, já pronta pro evento, viu? Boa acalminhada pra vocês, seus almigos, Catarina. Muito bom, muito bom. Olha, a gente muda de ação.